Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito legal e que vocês pediram demais! Neste momento, eu já estou saindo de casa rumo à loja da Kit Kat. E eu fiquei sabendo que lá tem mais de 50 sabores diferentes de Kit Kat pro nosso novo quadro, provando todos os sabores do mundo de uma certa marca. Hoje, Kit Kat! Então bora lá que vocês vão comigo pra loja e depois a gente vai saborear, se deliciar e provar todos os sabores. Gente, acabei de chegar no paraíso Kit Kat. Olhem isso! Não sei nem explicar, que não tem fim. Ai, meu Deus! É hoje que eu vou passar mal de... Oi! Oi, tudo! É hoje que eu vou passar mal de Kit Kat, né? Meu Deus! Meu Deus! Não tem fim! Ah, teve fim aqui. O que eu posso fazer aqui dentro, será? Uh! Uau! Aquelas! Tô doida! Tô doida do Kit Kat! Bom, vamos escolher os sabores. Todos, né? O que vocês acham? Eu acho que todos. É sobre provar um por um e passar mal de tanto chocolate. O que eu não faço por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Então, vamos lá. Tcharam! Cheguei em casa. E agora sim, vamos ao que interessa. Que é... Tem mais. Provar todos esses Kit Kats. Tem mais. Não acaba nunca. Uhul! Gente, quantos sabores! Muitos sabores! Ai, não sei por qual começar. Vou começar por este. De nada mais, nada menos do que coco. Eu amo coisas com coco. Então, assim... Expectativas foram criadas já de início. Hã? Gente, eu tinha certeza que ele era branco, né? De coco? Branco? Não? Pra mim, sim. Ai, bonitinho! Ele é um Kit Katzinho bem pequenininho. Olha que fofinho! Ai, eu achei fofo. Eu gosto, assim, embalagens minis. Gente, tô chocada. Parece até que eu nem tô comendo chocolate. Parece que eu tô comendo coco puro. Tem muito, 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 muito sabor de coco. E eu acredito que tem uns pedaços de coco. Porque, sabe? Sabe quando tu sente a raspa de coco, assim? Olha! É muito bom. E é muito representativo de coco mesmo. Me surpreendeu. Demais, inclusive. Adorei. Antes de a gente continuar, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente, quais produtos que vocês querem que eu prove com vocês. Do mundo inteiro. E se inscreve neste canal maravilhoso. Ativa o sininho. Que tá tendo vídeo todo domingo, segunda, terça, quarta e quinta ao meio-dia. Fechou? Próximo. Tcharam! Que? Banana! Gente, como assim? É que eu simplesmente joguei dentro da cestinha gravando pra vocês. Eu não prestei atenção no que eu tava pegando. Eu peguei todos que tinha lá. E eu não tinha visto que tinha um de banana. Que sensacional! Que sensacional! Eu amo coisa de banana. Tudo de banana. Gente, o cheiro da banana. Parece fine de banana. Nossa senhora! Tô chocada! Olha, tá aqui ele. O avião passando dentro da minha casa, né? Ó, amarelinho ele veio. E? Olha, ele é bem característico do gosto da banana mesmo. Eu, particularmente, amo coisas de banana. Porém, eu vou falar pra vocês que, assim, um chocolate de banana não me apeteceu muito, não. Sabe? Tipo assim, eu acho que chocolate tem que ter um gosto doce, assim, sabe? Não banana, né? Banana eu como antes de ir pra academia, com aveia e tal. Me decepcionei um pouquinho. Eu vou falar pra vocês, porque ele tem muito gosto de banana mesmo, sabe? Não é tipo babaloo de banana? É o docinho da banana? E aí tem um gostinho, assim, gostosinho? Não sei. Eu não comeria de novo, não. O próximo... Eu amo, eu adoro... Eu amo, eu adoro coisas de pistache... Será que ele é verde? Hum, será? Ai, ele é... Que bonitinho. Tá quebrado. Mas ele é lindo igual. Ai, fofo, tá? Fofo, Kit Kat verde. Achei fofíssimo. E acho difícil eu não gostar, porque, assim... Coisas de chocolate com pistache. O pudim de pistache que eu provei aqui com vocês. Tudo com pistache. Eu amo sorvete de pistache. Hum... Nossa! Gente, ele tem mais sabor de pistache que o próprio pistache. Ele tem um sabor bem forte, bem amargo do pistache. Não é chocolate, assim, tipo, doce com pistache, não. Muito característico o gosto do pistache. Adorei. Gostei mesmo. Hum, hum, hum. É bem diferente. Mas, por exemplo, dos três que eu provei, eu prefiro o de coco. Ele tem mais sabor de chocolate com uma essência de coco, sabe? Tanto o pistache quanto a banana, eles tiram muito o sabor do chocolate. Eles tiram o sabor do doce do chocolate. Então, acaba se perdendo, assim, pelo menos ao meu gosto. Que eu gosto realmente de sentir o chocolate, de sentir o cremoso. É... Hum... É... Eu prefiro o de coco. Gente... E vem aí. Goiaba. Agora eu quero ver. Aqui tá escrito guava, no caso. Mas aqui embaixo tá escrito goiaba. Esse eu tô curiosa. Esse eu estou curiosa. Ele é rosa. Ah! O chocolate é rosa. Ah, não, mano. Olha que lindo esse chocolate. E ele tem muito cheiro de goiaba. Meu Deus! Juro pra vocês que se alguém me vendasse e colocasse pra eu sentir o cheiro, eu ia falar que era fruta goiaba. Se fosse uma aposta, assim, é um chocolate, uma bala ou a fruta. Eu ia falar fruta. Sem dúvida nenhuma. Tem muito cheiro da fruta. Meu Deus! Eu tô comendo goiaba? Eu tô, tipo, olhando pro chocolate pra provar pra mim mesma que eu tô comendo um chocolate. Não goiaba. Mas é muito bom. Porque esse sim, como a goiaba ela é um pouco azedinha, esse sim, tu sente o chocolate, é doce e é com gostinho de goiaba. Eu nem sabia que eu gostava tanto de goiaba antes de provar esse Kit Kat. Porque eu tô, tipo, salivando. Sabe quando eu fico nos vídeos, tipo... Eu não consegui nem falar? Tô salivando. Que delícia de chocolate. Aham. Hum. Hum. Nossa Senhora. Nossa, me surpreendeu demais. Esse, assim, sem dúvida, disparado de todos que eu já comi, é meu preferido. Aham. Hum. Hum. Olha quem vem agora. Kit Kat de churros. Gente. Nossa. E esse deve ser incrível. Ih. Eu fico muito ansiosa pra provar essas coisas. Ai, que doente cheio. Ele parece um doce de leitinho. Lindo. Fofíssimo. Hum. Bom. Mas eu não diria que é de churros, não. Eu diria doce de leite. Ele tem muito gosto de dadinho, assim, sabe? É bem... Não. É bem bom. É muito doce de leite. E é muito bom. Porque ele é muito doce. Olha aquele doce que chega a dar um... É isso. É sobre isso. Ó. Maravilhoso. O próximo é de... Morango. Morango, moranguinho, morangoles. Ai, vai ser rosinha também. Ih. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito de coisas feitas de morango. Tipo, sorvete de morango, torta de morango. Coisas sabor morango. Eu amo morango em si. Mas... Nossa, que cheiro de Nesquik. Meu Deus. Retira o que eu disse. Nossa senhora. É muito bom. Nossa, mano. Gosto de infância. Tem gosto de Nesquik. Nossa, maravilhoso. É entre meus três preferidos até agora. Com certeza. Eu amo eu. Ah, é que eu não sou muito de coisa de morango. Um minuto depois. Tô apaixonada. Ah, eu quero viver contigo pra sempre. Eu na vida, né? O próximo é moca. Aparentemente, ele é de café, né? Café moca. E agora veremos. E agora não veremos porque eu não consigo abrir. Gente do céu. Sério, é chocante? É chocante as pessoas conseguirem colocar um cheiro tão igual que parece que eu tô cheirando um grão de café. Como pode? Eu fico chocada com essas coisas, sabia? Fico chocada de verdade. Mano. Nó. Esse é sem dúvida o mais cremoso de todos até agora. E é muito bom. Que gostinho de caputino, assim. Nossa. Nossa. Bom demais. Tô realmente, assim, bem impressionada. Mais um que me surpreendeu demais. O próximo é meio chocante. Um chocolate Kit Kat de manga. Quem pensa, né? Em fazer um chocolate de manga. Realmente diferenciado. Diferenciado. E ele é amarelinho. Meio laranja, né? Na real não é amarelo, não. É laranja. O cheiro é perfeito. O sabor eu não... Não sei. Não sei. Não sei se eu diria que isso é de manga. Não gostei, não. Achei estranho. Agora, um Kit Kat de menta. Menta, menta, menta. Aí eu acho curioso. Que lindo esse chocolate. Olha, que fofinho. Eu achei muito bonito. Chique eu achei, tá? Não. Chega a abrir as vias respiratórias de tanta menta. É muito menta. Parece que faz de dente, assim. E é bem bom. Bem refrescante. Bem chiclete, assim, sabe? Trai dente de menta. Exatamente isso. Mesmo sabor. Mesmíssimo sabor. Interessante. Cheguei bem interessante. O próximo é de framboesa. Tururu. Tururu. Tem uns sabores que eu nunca pensei que existiria chocolate. De verdade, assim. Nunca. Ai, eles são muito lindos, né? As corzinhas deles. Hum. Não. Que cheiro de framboesa. Hum. Nossa. Que delícia. Ele tem o doce no início. E depois ele tem um azedinho, sabe? Da framboesa. Gente. Achei bem interessante. Bem interessante mesmo. Hum. 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 O próximo é de avelã. Quem acompanha o canal aqui sabe o quanto eu sou apaixonada por avelã. Por creme de avelã. Por tudo que seja feito de avelã. Então, acho difícil eu não gostar. Hum. 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 Avelã acaba que é um chocolate mais normal, né? A gente tá mais acostumado com chocolate ao leite. Um gostinho de avelã. Um gostinho de amendoim. Pelo menos, ao meu ver, eu tô muito mais acostumada com um chocolate assim. Ele é mais normal. O resto de banana, de manga, você já fica meio tipo... O que eu tô comendo? A fruta? Uma bala? Um chiclete? Ou um chocolate? E falando em fruta, o próximo é de abacaxi. Assim, pensando no resto de frutas assim, de algumas frutas mais tropicais. Gente. O cheiro de abacaxi. Como pode? Jura, eu fico chocada? Olha, eu gostei mais do que os outros. Porque ele tem um sabor mais suave do abacaxi, né? O abacaxi, sabor abacaxi em si, ele já é um pouco mais suave. E as coisas de abacaxi já são mais suaves. Então dá pra sentir o chocolate branco e o abacaxi. Mas é uma sensação estranha. Entra no mesmo grupo da banana, da manga. Você fica meio tipo... O que que é isso? O que que é isso? Não sei. O próximo é de limão. Não tô preparada pra isso. Porque se for tão característico e tão idêntico aos outros... Nossa, tem até umas raspinhas de limão atrás. Ó, dá pra ver? Tem até umas raspinhas verdes. Vocês sabem, né? Da minha história com coisas ácidas e coisas de limão. Pra mim perde o prazer do chocolate, sabe? Tipo, de tu sentir o doce, assim. Não é muito minha vibe. É a vibe da minha mãe, do meu pai. Eles iriam gostar. Mas eu que gosto daquele doce que arde a garganta, não gosto não. O próximo é de maracujá. Ou seja, mais um pra testar o meu... A minha reação a coisas ácidas. Ai, olha que legal. Ele tem até umas sementinhas de maracujá aqui embaixo. Achei interessante essas sementinhas. Gente, achei muito melhor do que muitos de fruta. Achei ele muito saboroso. Tu sente o chocolate branco e no finalzinho vem o maracujá. Realmente esse me surpreendeu muito positivamente. Quem gosta de maracujá vai amar. Amar de verdade. Delícia. Eu deixei esse entre os últimos. Porque eu tava muito ansiosa. Gente, um Kit Kat de algodão doce. Vocês têm noção? Algodão doce. No Kit Kat. Não, não. Ai, olha ali. A embalagem é linda. Foi a que mais me chamou atenção lá. Olha que bonitinha. Eu amo essas coisinhas assim. Azuzinho com rosinha. E coisinhas e tal. Ai, que lindo. Olha que cor mais linda. De chocolate. Ai, que duro. Ai, que gostoso. Sabe aquele docinho que acalma o coração assim? Ai, sei lá. Não sei explicar. Que é leve. Que é tipo doce e gostosinho. É isso. Hum, muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Ai, adorei. Muito fofinho. Comprei também o ao leite, o chocolate branco e o dark, que já são mais comuns. Mas eu comprei esse aqui, que é uma edição limitada, que é o Gold, que simplesmente é um waffle, 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 waffle. Enfim, recheado, coberto com chocolate branco, com caramelo. Ele é de caramelo. Eu achei sensacional, porque ele é dourado, né? Achei chiquérrimo. Esse já é o que o sketchzão, né? Que ele é bem maior que os outros. Nossa. Que incrível. E que doce. Pensando em uma coisa doce. Mas até... É muito doce, mas é muito maravilhoso. Ó, maravilhoso. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag KitKat, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!